Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura, quase sempre me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura, você gosta de brincar, esconder e procurar, mas eu nunca te acho, estou cansado desse choro seu, quem não quer mais te encontrar sou eu, estou cruzando os meus, pode me esquecer, quero te perder, esta vez para nunca mais, faz o telefone, avista o meu nome, é assim que a gente faz, quando a gente esquece, a gente não vai, nenhuma lembrança, se não quer mais viver, então não me dê, nenhuma esperança. Você gosta de brincar, esconder e procurar, mas eu nunca te acho, estou cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu, estou cruzando os meus, pode me esquecer, não vai, nenhuma lembrança, se não quer mais viver, quero te perder, esta vez para nunca mais, faz o telefone, avista o meu nome, é assim que a gente faz, quando a gente esquece, 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 a gente não vai, nenhuma lembrança, se não quer mais viver, então não me dê, nenhuma esperança, nenhuma esperança. não me dê, nenhuma esperança, nenhuma esperança, se não quer mais viver, então eu não me dê, nenhuma esperança, se não quer mais viver, então eu não vou, nenhuma esperança, Amém.